Jorge Desfrutado deve estar assistindo aí também Faz aquele modão chanado, Bia Eu quero que risque meu nome da sua agenda Me esqueça o meu telefone, não me ligue, não Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar seu pédio, quando seus amores não exate Alô, Guido Martins, pede Não sei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Não sei de ser o seu palhaço, quando você não se sentia feliz Alô, Guido Martins, por isso é que decidi O meu telefone conta Você vai descar várias vezes Se o meu telefone não pode Chora não, Bia, chora não Chora não, Bia, chora não Não sei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Não sei de ser o seu palhaço, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone conta Você vai descar várias vezes Telefone público não pode Abre a caixão Abre a caixão De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, paulistinho do meu coração A promessa é tão Eu quero voltar Ver a madrugada Da vida morada Começa a cantar Com satisfação Abre a caixão Abre a caixão Abre a caixão Cortando o carão Sai a galopão Aqui na cidade E tanta saudade E tanta saudade Eu tenho chorar Aqui tem alguém Mas comigo é bem Mas não me convenha Eu tenho que passar Eu vivo com o peito Abre a caixão Abre a caixão Abre a caixão Que saudade Abre a caixão O meu pão E a caixão O nosso arrancado Que foi a caixão Ao domingo E repassando As casas Nas vidas Na rola Chega as cristalinas Como se lembranças Daquelas Cisadas Hoje Cheia Duas E lindas Bem Eu vivo Hoje em dia Sem ter alegria O mundo Jogueia Mas também Sem ter Que dor Dar Ale Pra já Ver Eu sou bem guiado pelas mãos de mim Pra minha mãezinha já perdeu café e já me cansei De tanto sofrimento, até a minha casa estaria perdida A terra queria que ninguém me venha Pra luz dos piando, a luz do piando Cuiando, piando, luz escurecendo A lua prateada, a clarinha da estrada A real a molhada desanetecendo Eu preciso muito pra ver a tua linha que foi lá me nascer Já foi encerrado agora Beijo, bebez, obrigada pelo carinho Obrigada, gente Tchau, obrigada Rafa, que...